Olá pessoal, mais um videozinho aqui pra vocês, olha, aqui é renovação de lavoura. Aqui o cara executou uma recepa. Então, recepa consiste, é, um pé de café, talvez numa certa idade, já elevado, com baixa produtividade, entendeu? Uma conformação de área produtiva, entendeu? Então, consiste em você fazer essa poda, né, que a gente chama de recepa, porque aí você renova toda a sua lavoura, entendeu? É uma coisa bem mais precoce do que você plantar, né? Plantar você demora um pouco pra chegar a uma tal produtividade. Você já aproveitando a estrutura de base, é só cortar e aproveitar a quantidade de broto a depender do espaçamento, entendeu? Você pode deixar até dois brotos, ele aqui deixou dois brotos, né? Pode deixar um, pode deixar três, aí vai depender do espaçamento. Então, isso aqui chama-se renovação de lavoura. Então, daqui mais um ano, dois anos, ele já tá com a produção grande, né, desse sistema de recepa de café. Pode fazer ele manual, pode fazer recepa de café, essa poda, você pode fazer ela manual e pode fazer também ela motorizada, né? Hoje já tem implementos, aí a parte tratou pra fazer tudo isso. Mas eu acredito que aqui ele fez na base do motosserra, né? Que aqui é uma área de pequenas, pequenos produtores, né? Inclusive, a associação aqui, Capão das Antas, né? Capão das Antas. E aí, o pessoal aqui, ele trabalha direitinho, né? Ele deve ter algum acompanhamento técnico, sem dúvida nenhuma, né? Sim. E também a parte prática que ele já tem. E aí, já pegou um café já um pouco meio já estragado e ele fez essa renovação aqui. Aqui é uma recepa. Isso. Ok? Um abraço. Pronto. Então, é isso. Foi mais uma palavra do Genilso aqui a respeito do café pós-recepa. Ou quando precisa de uma recepa. E é isso, gente. Deus abençoe todos vocês. Tudo de bom. Grande abraço e até breve. Então, o espaçamento entre plantas vai depender, entendeu? Da planta que você vai colocar, a variedade, entendeu? Você pode botar ele com 70, 80, até um metro. Ou de uma linha pra outra, vai depender. Você vai fazer o serviço mecanizado, você vai fazer o serviço de manutenção de lavoura vai ser manual. Então, o espaçamento aí fica a critério aí do produtor junto ao técnico, né? Pra discutir esse espaçamento. Ele aqui, tá um espaçamento que eu acho que tá uns três metros aqui. Três metros por um. Eu acho que é uns três metros por um. Entendeu? Então, eles fazem esse método aqui. Vai ser o serviço manual, mas eles gostam de plantar um feijãozinho no meio e tal. Então, isso ajuda muito, né? Mas é isso aí. O espaçamento aí tem vários sistemas. Tem o sistema adensado, semi-adensado, aberto. Então, tem vários. Isso aí fica ao critério do... Do produtor. Do produtor junto ao técnico, né? Pronto. É isso aí. Abraço. Tudo de bom. Tô indo. E os pássaros zoando, gente. Olha que da hora. Olha lá, pessoal. Após um ano aí da recepa, vocês viram a planta menorzinha. Agora eu já tô em outra área aqui. A planta já, após um ano, já de produção. Olha pra isso. Olha como fica. Então, vocês renovam a lavoura todinha como ela fica... Viçosa. Saudável. Viçosa e produtiva. Entendeu? Já também desabrochando florada. Ó. Que espetáculo. Então, é isso aí, ó. Renovação de lavoura é isso que você tá vendo. Se o seu café já tá numa certa idade, tá com pouca área produtiva, vai lá, corta embaixo. Renova a sua lavoura. Você não vai perder nada não, você só vai ganhar. Olha a área produtiva toda aqui, ó. Sem faltar nada. Todas as guias em seus devidos lugares. É isso aí que faz produzir. As ramificações, entendeu? Secundárias já estão em produção, entendeu? Sai emitindo mais ramos produtivo, entendeu? Então, é isso aqui que faz aumentar a produtividade. É você renovar a sua lavoura. A sua lavoura está com baixa produtividade. Renove a sua lavoura e você vai ter um grande resultado. Ok? É isso aí. Que lindo, viu, gente? Muito legal. Depois da recepa, olha o tamanho dessas plantas. Que legal. E é isso. Valeu, Genilso. Ok. Deus abençoe a todos. Tchau.